Que tenhamos tanta força quanto os cabelos de Neymar. Não é que o jogador mudou o visual outra vez? É com as laterais raspadas e um topete dourado que o craque vai se unir ao time do Paris Saint-Germain para jogar a partida contra a Estrela Vermelha, na tarde desta quarta-feira pela Liga dos Campeões, Champions League. Antes de entrar em campo, Neymar deu um tapa no visual com seu cabeleireiro, Tenório Wagner, responsável pelos looks do craque há anos. Foi de Tenório todos os visuais que Neymar apresentou na Rússia, durante a Copa do Mundo. O que não deu lá muito certo. Mas Tenório tem fé na sua tesoura. E nos pés de Neymar. Meu craque tenho plena convicção que muitas coisas boas virão nessa Champions. Vai com tudo e divirta-se, escreveu o profissional. E nos pés de Neymar.